Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo a gente vai estar aqui trazendo os nossos palpites para a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro da Série B, quero te convidar você que torce aí para um desses times da Série B, compartilha esse vídeo aí para mais pessoas estarem participando conosco, você que já é inscrito, ativa também o sininho, você que não é inscrito, se inscreva agora no canal para você estar recebendo aí sempre os nossos vídeos, sempre falando aqui da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Vamos aqui trazer um resumo do que aconteceu na rodada de número 23, o Oeste venceu o Curitiba por 2x0 fora de casa, Figueirense e Brasil de Pelotas ficaram no empate no Orlando Scarpelli por 1x1, o Atlético Goianiense venceu o CRB por 1x0, o Vila Nova e grande vitória sobre o Goiás 3x0 no Serra Dourada, Clássico e Campinas terminou empatado, Ponte Preta 0, Guarani 0, São Bento perdeu em casa para o Havaí 1x0 para o Havaí, CSA grande vitória em casa 3x0 sobre o Criciúma, Pai Sandu aí perdeu em casa para o Sampaio Correia, o Fortaleza venceu o Londrina por 2x1 e o último jogo da rodada aconteceu no Alfredo Jacone, onde Juventude e Boa Esporte ficaram no empate aí em 1x1. Se terminasse hoje a Série B do Campeonato Brasileiro estariam classificados aí para a primeira divisão Fortaleza, o CSA, o Havaí e o Atlético Goianiense, um do Ceará, um de Alagoas, um de Santa Catarina e um de Goiás, um de Goiânia estariam aí classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro e se terminasse hoje a Série B rebaixados para a terceira divisão, os times seriam o Brasil de Pelotas, o São Bento, o Sampaio Correia e o Boa Esporte seriam aí as equipes rebaixadas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui para a rodada de número 24 da Série B que já começa hoje, hoje às 8 horas da noite nós temos Brasil de Pelotas e Coritiba, lá em Pelotas, lá no Bento Freitas e nós estaremos aqui trazendo os nossos palpites aí para essa rodada. Quero convidar você também a trazer os seus palpites aí para essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então começando por Brasil de Pelotas e Coritiba, hoje 8 horas da noite, Brasil de Pelotas que se encontra aí na 17ª colocação com 25 pontos e o Coritiba ali no meio da tabela com 30. O Brasil de Pelotas ele se encontra no melhor momento, o momento do Brasil de Pelotas é melhor do que o Curitiba que vem perdendo muitas partidas seguidas, inclusive né, se a gente for aqui olhar, a última partida perdeu em casa para o Oeste e já o Brasil de Pelotas conseguiu um empate importante fora de casa contra o Figueirense. Então pelo momento das duas equipes, onde eu vejo o momento do Brasil de Pelotas melhor, meu palpite, vitória do Brasil de Pelotas, 1x0 lá em Pelotas e o Brasil iria para 28 pontos, dando um grande salto aí na tabela. Aí já amanhã, terça-feira, dia 28 do 8, Criciúma recebendo aí no Heriberto Ulce a equipe do Guarani. A equipe do Guarani empatou fora de casa com a Ponte Preta e já o Criciúma aí perdeu por 3x0 fora de casa para o CSA que vem aí na briga junto com o Fortaleza aí pela liderança do campeonato. Então aqui vejo até um favoritinho para o Guarani mesmo fora de casa, Guarani que está brigando aí para chegar no G4, jogo na casa do Criciúma. Vejo um favoritinho para o Guarani, hein? Vou colocar aqui uma vitória do Guarani mesmo fora de casa, 2x1 Guarani, mesmo fora de casa o Guarani iria a 39 pontos aí, se aproximando, já entrando no G4 na realidade, né? Iria para a terceira colocação com 39 pontos. O Oeste recebendo o São Bento, o São Bento perdeu em casa, o Oeste ganhou fora de casa, então todo favoritismo aí para o São Paulo. O Oeste jogando dentro de casa, meu palpite 2x0 para o Oeste, o Oeste iria a 36 pontos aí na tabela, se aproximando também do G4. Londrina e atlete goianiense, o atlete goianiense que se encontra no G4, né? Aqui o Guarani, por causa da vitória do Guarani, o Guarani ultrapassou, só que o atlete goianiense está lá no G4 brigando para subir para a Série A. O Londrina que vem aí de uma derrota perante o Fortaleza, mas só que lá no Estádio do Café o Londrina é bem forte, então aqui eu vejo um favoritismo com o Londrina e coloco aqui 2x1, meu palpite, vitória do Londrina jogando no Estádio do Café, onde lá ele sempre é muito forte. Ponte Preta e Vila Nova, o Vila Nova que vem aí de uma grande vitória sobre o Goiás no Clássico. A Ponte Preta também jogou um Clássico, empatou em 0x0 com o Guarani, jogo difícil, as duas equipes até que estão na briga, né? As duas equipes estão na briga para subir. Vou colocar aqui uma vitória da Ponte Preta, prevalecendo então o mando de campo, 2x1 Ponte Preta, prevalecendo aí a força do Moisés Lucarelli. CRB e Sampaio Correia, Sampaio Correia que vem de uma importante vitória fora de casa sobre o Pai Sandu, buscando aí sair da zona do rebaixamento. O CRB, que a força dele ele mostra lá no Rei Pelé, nessa partida vai acontecer sexta-feira, sexta-feira às 9h30 da noite. Acredito aí numa vitória do CRB por jogar em casa, coloca aqui 1x0. E o CRB iria a 28 pontos, CRB nessa luta aí é para se livrar do rebaixamento para a terceira divisão. Havaí e Figueirense aí aqui já é Clássico, 4h30 da tarde no sábado. O Havaí que vem na luta aí para subir, CRB também vem na luta, né? Mas o Figueirense, perdão. Só que o Figueirense empatou em casa, era um empate ruim, empatou em casa e o Havaí ganhou fora de casa. Então todo o favoritismo aí do Havaí, todo o favoritismo para o Havaí, jogo lá na ressacada, ainda assim vou colocar um empate, motivo do meu empate, por ser Clássico, e o Figueirense não vai querer perder, né? O Figueirense vai dar a vida nesse jogo, até porque ainda está na briga aí pelo G4. Goiás e Fortaleza, um Clássico aí na Série B, duas equipes aí grandiosas do futebol brasileiro, o Goiás que ainda está na briga também para subir, sofreu essa derrota aí por 3x0 para o Vila Nova. E o Fortaleza, né? Que somente 5 derrotas no campeonato. O Goiás já perdeu 9, né? O Goiás até que tem poucos empates, 3 ou vence ou perde. E o Fortaleza aí que perde pouco, né? Jogando fora de casa, jogo difícil. Vou colocar aqui também um empate, 1x1 nessa partida, porque eu vejo um favoritinho para o Goiás pelo jogo ser na casa do Goiás, né? Mas palpitar contra o Fortaleza nesse campeonato está muito difícil. É a mesma coisa aqui, ó. Boa Esporte e CSA. Palpitar contra o CSA não está fácil, não. Porque o CSA é um time que vem incomodando muito aí no campeonato, vem jogando bem as suas partidas. É um time que perde pouco também, igual ao Fortaleza, somente perdeu 5 partidas. Então palpitar contra o CSA nesse campeonato não está fácil, não. Então está aqui, vou colocar 1x1. Lá em Varginha essa partida, né? O Goiás até que tem tentado se levantar de todas as formas aí. Tem até dado trabalho aí nesses últimos jogos. Jogo difícil, mas eu coloco empate. Último jogo da rodada, Paysandu e Juventude. Essa partida lá no Leone da Dicastro, lá na Curuzu. O Paysandu que vem de uma derrota impressionante, né? Eu não esperava o Paysandu perder para o Sampaio Corrêa, não. O Paysandu que é de uns grandes times aí do futebol brasileiro, grande torcida lá em Belém junto com o Remo. Então sofreu essa derrota aí para o Sampaio Corrêa, que eu não esperava essa derrota, até por ser na Curuzu. E o Juventude, como eu tenho falado, né? Não mostrou para que veio ainda, jogando em casa também. Empatou. Era uma vitória aí para o Juventude ainda sonhar com a classificação para a primeira divisão. Então vejo um jogo aqui, nesse momento os dois vêm momentos ruins na tabela. Então é um jogo bem difícil. Qualquer um pode vencer aqui. Paysandu e Juventude lá na Curuzu, sinceramente. Aqui estou vendo como sendo o pior palpite, palpite mais difícil para trazer aqui. Porque o Sampaio Corrêa que está lá na zona e o penúltimo foi lá e ganhou do Paysandu. O Juventude não mostrou ainda o que quer nesse campeonato. Se ele quer brigar pelo G4 ou se ele vai brigar para não cair. Se o Paysandu vencer, passa o Juventude na tabela. Colocar aqui um empate, então, já que está sendo nos palpites mais difíceis aí da rodada. Coloco um a um palpite. E aí o Paysandu iria 26. Ultrapassaria até o Criciúma, né? Que também tem esse jogo difícil contra o Guarani. Se realmente o Criciúma perdeu, o Juventude iria a 28. Então, se caso eu acertar esses palpites aí, Fortaleza iria 47. CSA 41, Havaí 40. Guarani 39, caso vença, né? Jogo difícil também. Não acredito numa vitória do Criciúma. Para mim, vejo aí como um empate ou a vitória do Guarani. Não vejo o Criciúma vencer essa partida, até porque o Guarani vive um bom momento e empatou fora de casa contra a Ponte Preta. Quero convidar você que assistiu esse vídeo, deixa os seus palpites aí também. Palpita conosco aí para eu ver os seus palpites, ver se você está bem de palpite. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Você que já é inscrito, ativa aí o sininho para você estar recebendo sempre em primeira mão os nossos vídeos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.